Subseção II Da competência comum Artigo IX. É de competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Inciso I. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Inciso II. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. Inciso III. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, e os sítios arqueológicos. Inciso IV. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso VI. Proteger o meio ambiente, e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso VII. Preservar as florestas, a fauna, a flora e os recursos hídricos. Inciso VIII. Fomentar a produção agropecuária, e organizar o abastecimento alimentar. Inciso IX. Promover e executar programas de construção de moradias populares, e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, prioritariamente, a melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, e de acesso aos transportes. Inciso X. Combater as causas da pobreza, e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Inciso XIII. Estimular a educação física, e a prática do desporto. Inciso XIV. Colaborar no amparo à maternidade, à infância, aos idosos e aos desvalidos, bem como na proteção dos menores em situação de risco. Inciso XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Inciso XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.